Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito vai preso no quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito vai preso no quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar O anel que tu me deste era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Por isso dona Rosa entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito, diga adeus e vai embora Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar O anel que tu me deste era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Por isso dona Rosa entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito, diga adeus e vai embora Alegrinha, 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 dourada que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alegrim Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alegrim Diga um verso bem bonito, diga adeus e vai embora Diga um verso bem bonito, diga adeus e vai embora A dona aranha subiu pela parede Deu a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha subiu A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Fui morar numa casinha Enfestada De cupim, pim, pim Saiu de lá, lá, lá Uma lagartixa, xa Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Enfeitada De florzinha Saiu de lá, lá, lá Uma princesinha Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Enfeitada De morceguinho Saiu de lá, lá, lá Uma bruxinha Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do julinho E soubesse nadar Eu tirava a tudinha lá do fundo do mar A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do julinho Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a aninha lá do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virou Por deixar ela virou Foi por causa do julinho Foi por causa do julinho A partir de agora, crianças Vamos conhecer os nossos dadinhos Polegas Polegas Onde estão? Onde estão? Aqui estão Eles se saudam Eles se saudam E se vão E se vão Indicadores Indicadores Onde estão? Aqui estão Eles se saudam Eles se vão E se vão E dos médios E dos médios Onde estão? Aqui estão Eles se saudam Eles se saudam E se vão E se vão Anelares Anelares Onde estão? Aqui estão Eles se saudam Eles se saudam E se vão E se vão Dedo os mínimos Dedo os mínimos Onde estão? Aqui estão Eles se saudam Eles se saudam E se vão E se vão Todos os dedos Todos os dedos Eles se saudam Onde estão? Aqui estão Eles se saudam Eles se saudam E se vão E se vão Agora todas as crianças conhecem os nossos dedinhos Cantem, crianças Além da Eles se saudam Eles se saudam E aqui estão Eles se saudam E se vão E se vão Indicadores Onde estão? Aqui estão Eles se saudam E se vão E se vão Dedos médios, dedos médios Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam E se vão, e se vão Anelares, anelares Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam E se vão, e se vão Dedos mínimos, dedos mínimos Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam E se vão, e se vão Todos os dedos, todos os dedos Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam E se vão, e se vão Se uma lelê tá doente Tá com a cabeça quebrada Samba lelê precisava É de umas boas palmadas Samba, samba, samba lelê Samba, samba, samba lelê Samba, samba, samba lelê Pisa na barra da saia Samba lelê tá doente Tá com a cabeça quebrada Samba lelê precisava É de umas boas palmadas Samba, samba, samba lelê Samba, samba, samba lelê Samba, samba, samba lelê Pisa na barra da saia Samba, samba, samba lelê Samba, samba, samba lelê Samba, samba, samba lelê Samba, samba, samba lelê Pisa na barra da saia Lelê tá doente De, 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 dens Améza, ombre, samba, samba lelê Peu, samba lelê Começa, ombre, samba, samba lelê Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escala o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escala o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escala o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião Cabe aqui na minha mão E aí 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 Atirei o pau no gato Tô Mas o gato Não morreu Reu, reu Dona Chica Cadmirou Cece Doberro Doberro que o gato deu ирpí eu Atirei o pau no gato Tô, tô, mas o gato, tô, não morreu, eu, eu A xita, cá, admirou, cê, cê, do berrô, do berrô que o gato deu Minhão! Miau, 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 miau Atirei o pau no gato, tô, tô, mas o gato, tô, tô, não morreu, deu, deu Fuiu na chica, capa de virou, sei, sei, tu verrou, tu verrou que o gato deu Minhão! Não atire o pau no gato, tô, tô, porque isso, só, não se faz, faz, faz Gatinho, nho, é nosso amigo, não devemos contratar os animais Tchau, tchau É pena de alguém, é, eu ando para trás E assim eu chamo a mim, vá, de fato sou capaz Sol que brilha no verão, lá ela nunca afundou Se indica a condição, e de novo vem o dor Só é pena de alguém, é, eu ando para trás E assim eu chamo a mim, vá, de fato sou capaz Sol que brilha no verão, lá ela nunca afundou Se indica a condição, e de novo vem o dor Dó é pena de alguém, é, eu ando para trás Me, assim eu chamo a mim, vá, de fato sou capaz Sol que brilha no verão, lá ela nunca afundou Se indica a condição, e de novo vem o dor Al어, ala, 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 ala Rua do sabão Rua do sabão Tocando seu violão Pai de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pai de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pai de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado E aí E aí Pirulito que bate bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito Quem gosta dela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito Pirulito que já bateu, quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Legenda Adriana Zanotto Um, dois, três, indiozinhos, quatro, cinco, seis, indiozinhos, sete, oito, nove, indiozinhos, dez, um pequeno bote Viam navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou e o pequeno bote dos indiozinhos quase, quase virou Um, dois, três, indiozinhos, quatro, cinco, seis, indiozinhos, sete, oito, nove, indiozinhos, dez, um pequeno bote Viam navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou e o pequeno bote dos indiozinhos quase, quase virou Um, dois, três, indiozinhos, quatro, cinco, seis, indiozinhos, sete, oito, nove, indiozinhos, dez, um pequeno bote Viam navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou e o pequeno bote dos indiozinhos quase, quase virou O cravo brigou com a rosa Debaixo de uma sacada, o cravo ficou ferido e a rosa despedaçada O cravo ficou doente e a rosa foi visitar O cravo teve um desmaião, a rosa foi se achorando O cravo teve um desmaião, o cravo ficou doente e a rosa foi visitar O cravo teve um desmaião, a rosa foi se achorando O cravo teve um desmaião, o cravo teve um desmaião, a rosa foi se achorando O cravo teve um desmaião, a rosa foi se achorando O cravo teve um desmaião, o cravo teve um desmaião, a rosa foi se achorando O cravo teve um desmaião, o cravo teve um desmaião, a rosa foi se achorando Foi do Piauí, pegue esse menino que não quer dormir Foi, 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 foi do Piauí, pegue esse menino que não quer dormir Amém. Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão Acudiram três cavaleiros, todos três chapéu na mão O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão O terceiro foi aquele que Tereza deu a mão Da laranja quero um gomo, do limão quero um pedaço Da morena quero um beijo, da mulata um abraço Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão Acudiram três cavaleiros, todos três chapéu na mão O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão O terceiro foi aquele que Tereza deu a mão Da laranja quero um gomo, do limão quero um pedaço A morena quero um beijo, da mulata um abraço Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede, porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ni Com muito esmero, na rua dos poucos, número zero Mas era feita com muito esmero, na rua dos poucos, número zero Música 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 Música